Como mensurar o tempo? Desde quando nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e até envelhecemos, o tempo passa num abrir e fechar de olhos. Quando a mãe está prestes a dar à luz, os minutos finais demonstram eternos sinais de coragem, força e amor. No desenvolvimento da criança, os meses e anos são necessários para o amadurecimento. Na fase adulta, o tempo passa tão rápido que quando menos se pensa, cria-se uma luta constante contra os sinais do tempo. Aproveitar cada minuto é tornar a sua vida relevante. E ter Deus perto no seu dia a dia faz toda a diferença. Ao ler apenas um capítulo da Bíblia por dia, faz com que você tenha um encontro real com Deus. Reavivados por sua palavra. A leitura diária da Bíblia pode transformar sua vida.